Balançando, balançando E esse som vem lá do teu dourinho Tão envolvente, segue o seu caminho Quando toca, envolve a multidão E o louco, a banda do povão Come on, make me rock, rock, rock Samba, reggae Come on, make me jump, jump, jump Samba, reggae Come on, make me rock, rock, rock Samba, reggae Come on, make me jump, jump, jump Samba, reggae Ginga que ginga, samba, reggae Mexe, remexe, samba, reggae Baila que baila, Samparelli Pula, pula, Samparelli Vou xingar que xinga, Samparelli Mexe, remexe, Samparelli Baila que baila, Samparelli Todo mundo vai E esse som vem lá do velourinho Tão envolvente, segue o seu caminho Quando toca, envolve a multidão E o Holodun é a banda do povão Come on, make me rock, 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 Samparelli Quero ouvir você cantar Samparelli Quero ouvir você cantar Samparelli Quero ver você dançar Samparelli A pessoa é meu, bota a banda lá embaixo, bota a banda lá embaixo Vamos jogar essa mãozinha pra cima Quero ver a participação de todos vocês cantando comigo assim, ó Oiô! 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 Oiô, 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 oiô Agora canta! Quero ouvir você cantar Vem! Samparelli Quero ver você dançar Samparelli Quero ouvir você cantar Samparelli Oh, oh, oh Quero ver você dançar Samparelli Chega pra cá, Luquinha! E xinga, e xinga Samparelli Baila que baila Samparelli Mexe, remexe Samparelli Pula que pula Samparelli Xinga que xinga Samparelli Bopa na que pai vai Samparelli Mexe, remexe Samparelli Oh, 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 oh Vem! Bate na palma na boca, caraca! Tchau, tchau, tchau!